Nesse vídeo eu vou dar duas dicas para que você feche, conclua, encerre muito bem as suas reuniões. Uma coisa que é muito importante em qualquer negócio, em qualquer empresa, em qualquer equipe, são as reuniões. Agora, o que não pode ser aceito é você marcar reunião para discutir a próxima reunião, ou seja, as reuniões muitas vezes não cumprem os seus objetivos. E a primeira dica para você encerrar muito bem uma reunião é recapitular aquilo que foi decidido. Quando você faz uma recapitulação, quando você resume todos os pontos que foram decididos durante a reunião, tudo que foi passado começa a ficar mais fresco na memória das pessoas, na memória dos participantes daquela reunião. É muito importante, ao término de uma reunião, dar uma passada geral em tudo aquilo que ficou decidido, porque pode acontecer de algum membro, de repente, discordar de um ponto, dar uma alterada ali, ainda há tempo de fazer alguma pequena alteração. O que não pode, obviamente, é você não comentar aquilo que foi decidido, não comentar o resumo da ópera e depois querer que todo mundo saiba direitinho. É o que eu chamo pauta. Toda reunião tem uma ata, que é quando nós convocamos as pessoas e estabelecemos a pauta da nossa reunião e toda reunião tem que ter também uma ata. Aquilo que ficou decidido, aquilo que ficou concluído para que os próximos passos sejam executados. E essa agora é a dica número 2. Estabelecer papéis. Nenhuma reunião pode ser concluída se não há uma distribuição de tarefas, de atividades, de papéis para os componentes da reunião. Todo mundo precisa saber, olha, o José vai ter que fazer tal coisa, o Antônio vai ter que fazer outra e perguntar a eles qual o prazo para que eles concluam essas atividades. Isso são duas dicas para que você tenha conclusões de reuniões de forma muito mais eficaz. E com isso, obviamente, fazer com que a tua reunião também seja eficaz. Essas dicas e muitas outras você encontra no módulo 5 do meu curso, que está aqui neste link aqui em cima ou na descrição do vídeo ou até no primeiro comentário fixado. Tem ali um curso completo de oratória, comunicação, liderança, networking, marketing pessoal. Muito conteúdo bacana num curso que você pode ter acesso clicando no link que está aqui acima. Os alunos me fazem esse tipo de questionamento e eu gosto muito de tratar sobre esse tema. Reuniões Produtivas e Eficazes. E olha, se você ainda não estiver inscrito aqui no meu canal, inscreva-se e ative aquele sininho, aquela campainha que vai te alertar sobre os próximos vídeos que eu lançar aqui no canal, sobre as lives, sobre qualquer informação nova que eu publique aqui no canal. Gostou desse vídeo? Clique em gostei, escreva aqui nos comentários qualquer outra dúvida que você tenha sobre liderança, comunicação, oratória. Eu vou ter o maior prazer em gravar vídeos e te responder nos comentários. Até a próxima, acompanhe o canal. Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!